Fala galera, sou Julio Baiano, começando mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, eu tô aqui com o Lafura, com o Caveira, GG e tô com o Dac, beleza? Beleza. Agora é o seguinte, vamos fazer o branco, só que profissionais jogando no bagulho, tá ligado? Moleque putinho, porque de TV é o quê? Porra nenhuma, tá ligado? Dá a cal logo aí, velho. Vai dar a cal aí, vai pular onde? Matar em mil? Se eu pudesse, eu matava mil. Se eu pudesse, eu matava mil. E live vai rolar hoje, velho? Vai mastarse, bebê, que eu não fiz. Vai todo mundo pra mil, é? Ei, Renan, tô preparado hoje. Pivete, eu tô com a mira cavala hoje, voadrão. Dei três banhados seguidos ali na estante. Que amassar hoje. Ai, desgrama, meu dano que eu tomei aqui. Tá ouvindo, né, Renan? Cara, como é focado, eu tô atirei. K3 aqui comigo, ó. Tô, B. Pegou, pegou. Dentro da garagem. Rapaz, hoje eu tô o crime, Pivete. Eu quero todo mundo alegre aí. O vídeo vai ficar... Eita, caralho, eu vou jogar no buraco aqui, meu Deus. Jesus, que isso no coração. Vai, Ana, tá cego. Olha, rapaz. Eita. Tá gravando. Tá pistão, tá gravando, filho. Claro, tá gravando. Abre o óleo. Eu tava vendo uma live. Mano, o seu microfone tá muito baixo. Olha o microfone mais próximo, hein? Tá melhor agora. Aí, mano. É porque o microfone é móvel, p***a, gente. Eu tava vendo uma live e soube de pessoa. Igual o Bop, ó. Fatiou, passou, tá ligado, ó? Fatiou. Meu Deus, brincadeira, rapaz. Sem graça. Oxe, quase eu caio aqui. Rapaz, vocês estão muito calados pro meu gosto, velho. Qual foi? Empolgação aí, irmão. Bora, que eu falo lá. Deixa a inversaide, rapaz. Deixa a inversaide aí. Vamos matar os caras. Ah, rapaz. Que grande, rapaz. Vou caçar o outro, que eu tô caçando parado, rapaz. Baiana, não tem que matar 20. Só posta um vídeo no canal matando 20. Ô, irmão. Onde é que eu fiz aí, só aproveite. O Pro Play de Salvador. Brabo. Onde é que sai esse pulo? Ah, gente, o gelinho aqui, maravilha. Papaz, de entrar lá, cadê? Passando na patelela. Usa, usa, usa. Eu tô com o colete 13, capa 3 aí. Passando na patelela. Tomei um susto com o telão lá. Tomei um susto com a foto de baiana no telão. Aonde, rapaz? Que telão, rapaz? Note do, note do, telão. Você é maluco? Qual foi? Tá me tirando, rapaz? Olha o padrão ali. Eita, que delícia. Tá gostoso, rapaz? Tá, meu. Pou a cogumelo aqui, uma delícia. Caralho, que delícia. Que delícia, cara. Rapaz, podia ser igual a Minecraft aqui, mano. Você chegava aqui na árvore, ó. Minecraft, que é pra gente? O Fortnite, ó. Ó, tá, 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 tá. Aí do lado, você fazia assim, ó, subia, construiu uma paredes, tá ligado? Um prédio de quatro andares, já. Essa é a coisa lá que tem todo mundo. Pô, ninguém posta a atenção do que eu falei, velho. Me senti isolado, eu fiquei ignorado, velho. Me senti ignorado, velho. Não, no moral, no moral, não fala em mim mais, não. É daqui pra pior, meu. Então sai, men. Pai de entrar na casa que eu tô, velho. Meu Deus. Amigo, amigo, qual é a melhor combinação pra Loki, alguém pode me dizer? A Loki, Kelly e Hayato. Ele, Kelly e Hayato? Oi? Então eu tô errado, eu tô usando a Laura, já comecei errado. Coloca a Loki, Kelly e Joseph. Kelly? Joseph. Tem cara aqui, tem cara aqui bem no azar aqui, tem cara bem no azar aqui, vem, vem. Pera aí que eu pego esse jogador. É porque eu, quando o Joseph tomar dano, ele corre mais rápido, aí a Kelly já vai acelerar e a Loki também. Aí você vai correr, né? Você não vai correr, você vai roubar, hein? Meu chapéu, não, agora tem cara, meu chapéu, não tem cara, meu chapéu, não tem cara. Olha, tem cara aqui comigo, já. Com rodão de olho, sério. Legal. Você é profissional, men, não me preocupe, irmão. Você é profissional, Lafura, você é profissional, Lafura. Mas o bicho só deu tiro no pote do botão. Ô, Lafura. Oi. Você é profissional, pô, não me preocupe. É, moleque, aí, ó, deu tiro no cara, matou o cara, e aí? Eu tenho que dar 300 cheiros pra matar o cara, tem bala de assim, meu jeito? Tem nada, ah, tem feito. Tem silêncio do sobrando, vou dropar aqui, ó. Eu quero, porque eu tô de... Eu pego. Cadê, cadê, cadê? O N1 pegou. Eee... Cadê o silenciador, velho? O N1 pegou, velho. Porque você tá gravando. Oxente. Olha só a boca, vai. Pega aí, velho. Vai, vida, vai. Ah, GG. Boca 3 aqui, velho. Matou o cara. Ah, por causa disso eu sou muito ruim, não matei ninguém ainda, velho. Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Pô, eu vou pegar a boca 3, então. O cara bate a SMG aí. Você vai matar a vida com esse carro. Bate a R, filho. Mas eu tenho, não. R, não. Eu vou machucar esse carro. Eu vi lá, tá quase. Tô quase. Quem que tá brincando de Hot Wheels aí, mano? Passando pra baixo com esse carro aí, rapaz. Tá passando que aqui é pra fazer o Fabricio. Eita, quase não sai. Pista de Fórmula 1. Ó, tem outro carro aqui. Tem outro carro aqui. Chega aí pra gente... Tá, cara, mas você vai ficar brincando de NG, velho. Velho e Furioso, velho. É, é isso aí mesmo. Velho e Furioso. Você vai ficar brincando, vai morrer, hein? Caralho, essa mochilé é zique, hein? Tá louco. Cadê o cara que cê falou que tinha a cara aqui? Oxe, eu falei carro. Tem um carro? E aí, NG, velho. Como foi? Suagem, velho. Eu tô pensando na Bahia, assim, tira. Muita gente tirando foto, velho. E representa o Free Fire na Bahia, velho. Como foi de mim? Tá mentirando, hein? Tá achando que foi o quê, pô? Muita coisa, muita coisa, velho. Tô jurando, cara. Fábou. Tô jurando isso. Fábou, não, moço. Ó, o drop. Tive se iniciado, velho. O vídeo de ontem já tá com quase 3 mil visualizações, já, viado. O de hoje? O de hoje, é. Rapaz. Aí, é zique. Eu fui um dos primeiros, velho. Sei lá. Pega o drop aqui agora. Eu vi lá, tava... Rapaz, eu tô atrasado, velho. Vocês tão chegando muito rápido os meus caras, velho. Deixa eu roubar aqui, deixa eu roubar aqui pra ficar bonito no vídeo. Deixa eu roubar aqui pra ficar bonito no vídeo. Deixa eu roubar aqui pra ficar bonito no vídeo. Deixa eu roubar aqui pra ficar bonito no vídeo. Desgraça, meu. Vivente, filho da p***. Desgraça, 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 desgraça. Desgraça, 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 desgraça. Desgraça, 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 desgraça. Ah, foi esse demônio das costas. Cadê o cara das costas também, velho? Ele tá dentro, tem um gravado. Tem um lá embaixo de a dava. Tem um das costas também. Aí, ó, falei. Celeiro, celeiro, tá celeiro. Pode avançar muito mal, velho. Calma, não pode te enganar, não, mano. Ô, a carinha contra a louca, velho. A louca é mal bom. Ô, dá pra marcar esse cara aqui de boa, velho. Agora é uma renação. Calma, calma, concentração aí. Ô, tem bala de... Tem bala de... Tem bala de arreia, alguém? Eu não tô... Ó, vamos marcar. Eles vão ter que subir, velho. Raja todo mundo quando os caras chegarem, tá ligado? Oxi. Opa, tem dois esquadras aqui. Pô, velho. Acha que esses caras que vocês estão marcando aí, eles estão vindo pela direita aqui, pelo skipzinho, velho. Nem saíram do celeiro, velho. Saíram mesmo. Se saíram, foram com o dentro do gás. Mas deixa eles pegarem direito, porque lá tem outro esquadras. Tô com o esquadras aqui, velho. Ô, tá. Eles foram com o dentro do gás mesmo, velho. Misericórdia! Ô, bairro da Bahia. Os caras vão subir aí, ó. Gosta, gosta, Renan. Bora, bora pegar aqui, velho, aqui, velho, aqui. Já tá o segundo afim. Segundo. Vou arredar. Não, Renan, não, vou ajudar. Não, 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 não. Não, 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 não. Fica aqui, velho. Fica aqui, velho. Fica aqui, mano. Fica do... Tô sem bala, velho. Tô sem bala de arreia, velho. Recua, Renan. Recua. Dentera, dentro. Ô, velho. Na moral, velho. Eu vou roxar neles, velho. Sem onda, velho. Você consegue. Você é capaz. Vai, bairro. Tem dois esquadras aí, bairro. Aqui dentro do bagulho, aqui? É, é. Bala a erra aqui, ô, bairro. Aonde, 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 aonde? A danger só pega, viado. Tem cara lá embaixo. Ah, pô, o cara tá na W. Olha a W aí, bairro. Batei, ô. O que é que tem ele? Com medo de a gente tomar a costa. Meu, o cara era rápido, velho. Abre aí, do... Abre aí, do... O cara destruiu o botolete, conseguiu abrir as duas, irmão. O meu também. Tem bala de AR, velho. Bala de AR, bala de AR, bala de AR. Não tem, não. Puxa o maluqueiro tubular, ó. Apa. Se bairro, esse gás mata, já. Tô rápido, velho. Calma aí. Tô concentradíssimo. Tô zero gelo. Tem um gelo aqui sobrando, velho. Tô pôr gelo, velho. Ainda tá com quanto gelos? Pega aqui. Olha o buiá. Eita, vai ficar bonito no vídeo, hein? Não vai, não. Olha esse cara também. O cara tem duas, velho. Pode ficar separado no vídeo. Aí, ó. Esse dado. Caso L foi banho. Não sei, meio. É, caso L. Se eu sair daqui, eu tomo capa. Tem cara corta aqui, eu tenho cara corta aí. Não. Tão doido. Deito aí, velho. Deito aí, velho. Meio que eu aqui no contorre. Lá era meio que eu daqui. Ah, não. Tinha mais um aqui, ó. Comigo aqui, comigo aqui, comigo aqui. Aqui, Lafura. Calma, tem dois aqui. Tem um aí. Tem um aí. Ah, não. Eu tenho um. As suas costas, as suas costas aí. As suas costas lá na direita. Tem com as costas também. Tem com as costas. Eu tô de força. Boa, moleque. Vai, moleque. Ganha. Eu sou mais você, Pivete. Eu confio. Nunca, nunca duvidei. Vou até dar o like aqui, ó. Não dou like em ninguém, mas vou dar o like em você. É uma lenda de... Olha a boca, rapaz. Não tem graça, cara. Não. Vai pra pedra, vai pra pedra, vai pra pedra, Pivete. Vai pra pedra, Pivete. Confio na calma. Ah, mas eu tô sem colete. E aí, João? Faz as costas. Como, moleque? Aí, ó. Pum, caralho. Ganhamos, moleque. Eu sabia. Eu confiei. Rapaz, eu confiei na calma, irmão. Confiei na calma. Salotaço. Olha aí. Vídeo pro canal. Vídeo novo pro canal. Se você gostou desse vídeo, irmãozinho, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve. E, ó, tamo junto, é nóis, hein, doidão. Vai lá no Instagram aqui embaixo, ó. Vai lá com o dedinho pra você no Instagram. Então, já deixa o likezão, compartilha, tamo junto, é nóis de novo. Fui, bebê. Yeah. Nothing heals The past like times They can't steal The love you wanna fight Tchau, tchau